A CIDADE NO BRASIL 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 Plata é o lado. É o lado. É o lado, né? Para os avés. É o lado. Eu vou do lado, tá? Eu vou fazer... a gente pega a cara Põe... Põe... A gente vai ver que... ...o lado... Fernanda? Fernanda? De novo, Fernanda? Você não diz que eu tomaria as decisões? E não convence de que eu não pertenço mais a esse mundo? Ah, mas eu tenho medo. Você não conhece? Você tem que dizer, eu me lembro. Você me lembro que eu não respondi com todas as decisões de você. Só me lembro. Eu não tomo muito decepção. Fernanda? Oi, Fernanda. Tudo bem? Oi, Fernanda. Eu sou o Tiago, que é um milano do Silêncio, e a gente vem fazer um vídeo que eu sou a senhora. Mentira. Eu também não quero fazer esse convívio, porque eu não quero fazer isso. A gente vai fazer uma cozinha com os filhos, nada, tipo, a moça das crianças. A moça de calça. Ah, a moça de polícia. A moça de palhaço, sabe? A moça de palhaço, né? É o duveto. O nariz de palhaço, né? O nariz do branco. Deixa você só corvidar. E o nariz vermelho? Sexobinary. O que você queira? Vai ser �nal É o quarta-feira. Ela vai fazer sofrimento... Não vai acontecer, não. Juro. Isso, eu não mentirei, espero assim, juro. Mas... Eu vou viajar pra casa do meu avô. Mais fantástico. Não, eu não vou viajar pra casa do meu avô. A boca e pato de mãe. Um pato de pato. Um pato de mãe. Um pato de mãe. Um pato de mãe. Um pato de mãe. Eu vou viajar pra Saracuna. Um pato de mãe. Um pato de mãe. Um pato de mãe. Um pato de mãe. Mas eu tirei, eu vou viajar pra casa do meu avô. Não, a gente vai todo dia, a desenho. Tá bem? É legal. Eu e a gente... Nossa. Nariz de palhaço. Fernanda. Fernanda. Eu sou o nome do meu escorrego homem. Essa é minha obra. Tá entre nós, não dava, né? Nariz de palhaço. Piruca, essa puta. A gente, a gente se me serve ao meu avô. Eu não vi o que eu não me mostrei. Eu não vi o que eu não me mostrei. Eu não me mostrei. Por isso você me deu esse banco. Para eu tomar as decisões de você. Porque as suas decisões são erradas. As suas decisões são o que eu estou querendo. As decisões do ser humano. Sem a minha direção. Afinal, eu entendi isso. Aiu! 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 Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Sem limite Uh uh Aplausos 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 Ville Aplausos Não, 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 não. Não, não. Não, 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 Não, não.